Eu amo minha poesia, nesta grande encalagada, transmitindo alegria, pra todos que estão presentes nesta hora que temia. Eu amo minha poesia, nesta grande encalagada, transmitindo alegria, nesta grande encalagada, transmitindo alegria, pra todos que estão presentes nesta parte de uma vive. O que é isso? Viva demais, viva demais nesse momento Muita coisa que promete Muita festa, muitas dão Está no parque de exposições Antônio Reis, nao do Porto Muita festa, muitas dão Muita festa, muitas dão É muito divertido, muitas dão Pela cidade pra te encontrar Minha vida não é nada sem você Minha vida não é nada sem você Minha vida não é nada sem você Se tá com raiva e não quer mais correr Não me escute, eu amo você Eu vou saudar Deus Eu vou saudar Deus Vou dançar minha mentada Olha爸爸 Ele manda terra Céu Você quer saber quem é que é É a moda Pela César Eu vou Pela César O que é isso? E a fazenda parece, parceiro de presença. E a fazenda parece, parceiro de presença. 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 A fazenda parece. A fazenda parece. A fazenda parece, parceiro de presença. 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 A fazenda parece, parceiro de presença.